O segundo, olha lá, tá vendo a Adriana, olha lá É ele, é ele? É Vamos lá Olha ali, ele está descendo, ele está descendo, filha Olha, está ali, está chegando ali Ele está descendo, se exibindo para a gente, se exibindo, olha lá Olha, vem Nossa, ele desce, se exibindo Cansou, cansou Foi boa essa, hein, veio rápido, hein Agora vai sambar Praia, até as 10 horas da noite, tem noção Olha a praia, olha a praia É a praia do canadense, tá na praia O venturinho, é tudo iluminado